Hoje é dia 8 de fevereiro, então é domingo, já são 11 e pouco da manhã, olha, começou a nevar umas 8 e pouco, umas 8 e meia, olha como é que tá. Renato tirou neve aqui, da grama, daqui, tudo, mas já acumulou de novo, olha, já são 11 e 53, eu acho que esse relógio tá um pouco adiantado, alguns minutos. Eu vou fazer um almoço, mas antes eu vou guardar essas frutas, olha, ontem eu comprei essa caixa de mican por 500 ienes, tipo, 5 dólares, baratinho, né? E também comprei essa caixa de morango, olha, a gente já comeu uma caixinha, veio 4 e essa daqui foi por 1.000 ienes, tipo, uns 10 dólares. E aí eu comprei batata, eu e a Terumi a gente comprou junto e dividiu, era um saco de 500 ienes, mas era muita batata. E aí a gente dividiu, e essa cenoura eu comprei por 100 ienes, tipo, 1 dólar. E essa daqui era 5 dólares, mas aí a gente dividiu e a gente pagou 2,50 cada uma. Então eu vou guardar, acho que eu vou guardar um pouco essas frutas. que estavam na frateira, pra colocar um pouco aqui das micans. E daí eu vou começar a fazer o almoço e eu vou mostrar o almoço de hoje pra vocês. Vou dar pra tentar colocar a mican aqui, mas... Não sei não, acho que não vai caber. Você acha alguma receita com mican? Não coube, tem um ponte ali na caixa, gente, ficou horrível. Mas enfim, vou procurar alguma receita com mican, alguma coisa. E aqui embaixo também tem laranjas e tal. E essa aqui é aquela, sabe, itocabochá, aquela abóbora de macarrão, que dá pra fazer o macarrão, sabe? Então eu vou tentar fazer umas batatas recheadas. Eu vi algumas receitas ali na internet. E eu peguei, tipo, meio que, assim, uma ideia, sabe? De como fazer. E vou fazer essas três aqui. E eu também vou fazer um peito de frango meio diferente, assim, meio recheado. Que esse eu inventei aqui na hora. E tem arroz e aí eu vou fazer... Quer dizer, vou fazer, estou fazendo o arroz e vou fazer salado. E aí eu vou te mostrar na medida que eu estou fazendo. Então, eu fiz aquele peito na frigideira, né? Peito de frango. E aí eu, tipo, piquei, assim, sabe? Não foi desfiado, não foi piquei mesmo, grosseiramente. Agora eu vou colocar queijo. E eu vou levar pro forno pra, tipo, gratinar, derreter o queijo. Meio assim que eu vou fazer esse frango. Olha o frango, como que ficou gratinado com queijo. Hum, tá num cheiro, minha gente. Olha, essa comida não é magra, não é light, hoje é domingo, tá bom? Então, tá bom. Agora eu vou preparar as batatas. Então, aqui, ó, a batata tá cozida. Daí eu abri uma covinha, assim. Essa daqui eu ainda vou abrir. E daí você separa o que você tira. E esse daqui eu vou misturar manteiga e temperar. E depois eu vou voltar pra cá e vou colocar bacon e queijo. Então, ó, aqui nessa mistura, eu amassei as batatas e coloquei manteiga e sal. Claro, se você quiser fazer um purê pra colocar dentro, talvez fique até mais gostoso. Mas eu quis ser mais prática, né? E aí eu misturei o bacon, que eu já tinha, tipo, fritado no micro-ondas pra evitar menos óleo. E eu também forrei um pouco de bacon aqui. E agora eu vou colocar essa misturinha dentro da batata. Agora eu cobri com queijo, ó, recheei, cobri com queijo. E eu vou levar pra gratinar. Hum, nyam-nyam! E agora eu vim aqui pra te mostrar o resultado final. Olha como que ficou. Parece muito bom. Olha. Aí eu fiz uma saladinha também pra acompanhar. Rúcula, alface, tomate e cenoura. E ali está o franguinho. E também tem arroz branco. Pro homenagem de domânica.